Olá galera beleza aqui quem fala com vocês é o Allen e hoje vai tá fazendo pessoal um versus é um comparativo entre o Galaxy A04s versus o Galaxy A03s e aí quem ganha essa batalha essa comparação vem comigo que a gente vai tá descobrindo logo logo o pessoal como vocês mesmo sabem a gente vai tá comprando aqui no site tudo seu lá tá então tá aí Galaxy A04s versus A03s como você pode estar observando então vamos ver que o sistema operacional você pode ver que Android 12 e aqui vem com o Android 11 então se você requer muita atenção em update de cara logo aqui pessoal o A04s vai ter um update a mais do que o A03s então aqui você já tem que ir com o A04s caso você precisa mais de update pessoal agora vamos falar aqui sobre os dados técnicos do aparelho né ele tem um processo do Exynos 850 contra um Helio P35 da MediaTek do A03s pessoal lembrando pessoal que o Exynos 850 é o mesmo Exynos que tem presente no Galaxy M12 então ou seja esse Exynos aqui é muito superior ao MediaTek P35 tá então se você quer um poder de fogo a mais recomendo você pegar o Galaxy A04s que tem um Exynos 850 tá bom lembrando que os dois é 64 bits para quem tem preocupação aí né pessoal se ele é 32 bits pode ficar tranquilo que os dois são 64 bits bom agora pessoal em GPU ele tem aqui uma Mali G52 o A04s contra uma Power VR GE 8320 né do A03s estão aqui de cara também a GPU para quem não está ligado para quem não manja tanto a GPU pessoal é a placa de vídeo sabe aquela placa de vídeo computador então a mesma coisa só que obviamente diferente aí do próprio aparelho da Samsung né ou também o aparelho em geral porque é uma placa de vídeo totalmente diferente vocês entenderam que eu não quero aprofundar muito para não estender muito o vídeo tá mas então a GPU a placa gráfica aqui do A04s é bem superior então ou seja isso significa que os seus jogos que usam GPU vão rodar muito melhor no A04s tá lembra pessoal que também aqui tem uma diferença na memória RAM lembrando que os dois é memória RAM DDR4 tá mas aqui você pode ver que o A04s tem 3 GB de RAM mais 4 GB de A03s então aqui eu vou dar um empate porque os dois tem RAM Plus então isso aí não vai ser tão assim gritante para vocês porque o RAM Plus te ajuda a abrir mais memória RAM então eu acho que que o A04s tem 4 GB de RAM 6 GB de RAM é o ideal que com certeza os dois devem ter ali que eu chute ali com o A04s tem 5 GB de RAM junto com a RAM Plus e 6 GB de RAM junto com a RAM Plus no A03s então os dois vai rodar tranquilo ali os seus aplicativos abertos em segundo plano claro que mesmo assim você não pode abusar porque eles não são top de linha e o A Plus não faz milagre pessoal sobre a tela aqui os dois são as mesmas telas praticamente 6.5 polegadas HD Plus mesma densidade de pixel que é 270 ppi só que muda o tipo da tela né o A04s tem PLS LCD e o A03s tem PLS TFT LCD então aqui pessoal eu prefiro o PLS LCD não que a PLS TFT são ruim tá mas eu prefiro a PLS na minha opinião que vai de gosto tá pessoal e lembrando também que a fluidez da tela do A04s é bem superior ao A03s aqui tem taxa de 90 Hz e aqui no A03s tem apenas 60 Hz tá bom e sobre a fotografia pessoal a câmera do A04s é superior lembrando que número de megapixels não significa tanto assim tá já vi telefone aí com 3 megapixels tirando fotos melhor do que até mesmo 48 megapixels tá um exemplo então aqui você tem a câmera principal de 50 megapixels mais as suas secundárias de 2 contra a principal de 3 megapixels do A03s e as suas secundárias também de 2 megapixels mas a sua abertura aqui do A04s lembrando que quanto menor for sua abertura melhor vai ser sua câmera tá então aqui ele tem uma abertura f1.8 a principal contra uma f2.2 tá então de resto aqui eles vão ter a mesma coisa só que também não depende da fotografia também pessoal depende da foto da GPU e do processador então como o processador e a GPU do A04s é bem superior ele vai processar as fotos ali melhores do que o A03s lembrando também que depende também da otimização de câmera do aplicativo da Samsung mas de cara o A04s leva aqui também na câmera lembrando que os dois aqui filma em Full HD 30 fps na frontal e na traseira e ele tem uma câmera frontal os dois de 5 megapixels com abertura f2.2 os dois também filma aí em Full HD na traseira em 30 tem o Type-C 2.02 só que aqui o A04s é superior na conectividade Wi-Fi o Wi-Fi do A04s suporta até o Wi-Fi dual band ou seja 2.4 GHz ou até mesmo 5 GHz coisa que o A03s é apenas 2.4 GHz ou seja é uma rede um pouco mais lenta e a bateria pessoal ele tem 5.0 mAh os dois do tipo lipo só que o A04 por ser um pouco mais potente ele vai gastar um pouquinho mais de bateria e o A03s por ser um pouco inferior ele tem um consumo de energia um pouco menor por ser um processo um pouco mais fraco comprar do A04s então aqui se você quer um pouco mais de bateria vai de A03s se você não liga tanto assim porque não faz tanta diferença se você for ter uma diferença de bateria vai ser melhorinha por aí diferença tá então se você não liga tanto assim eu prefiro sem dúvidas o A04s então aqui a Samsung certeza fez um upgrade bem legal do A03s para o A04s deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião qual é melhor na sua opinião A03s ou A04s pessoal é muito importante vocês deixarem aqui embaixo nos comentários lembrando que tava playlist onde nós fez outros comparativos né pessoal é muito importante você conferir a aba playlist então é isso aí meus queridos nós se encontra no outro vídeo de comparação e deixa aqui embaixo aqui ó qual aparelho você quer que a gente compara aí beleza então é isso aí é isso aí queridos um grande abraço valeu